Fala galera, aqui quem fala o Vagabreos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite foi lançado no jogo, né, como dá pra ver, as skins que tinham sido vazadas na última atualização, a skin do milho, né, chamada Sabugo, e também a skin do Picadinho. A do milho custa 1.200 V-Bucks e o Picadinho 1.500, mas você pode comprar o pacotão, né, que vem além das duas skins, uma picareta, mochilas da Delta, por apenas 2.000 V-Bucks, você consegue, né, 2.000 V-Bucks de desconto na compra desse pacote. Então se você tá pensando em comprar uma das skins separadamente, eu recomendo que você compre o pacote, né, principalmente se você tá afim de comprar a skin do Picadinho, porque a skin, né, custa 1.500 V-Bucks sozinha, e o pacote, né, 2.000 você consegue. A skin do milho a mais, umas da Delta, picareta e mochila. Então realmente, né, o pacote tá valendo muito a pena, né, principalmente pra quem tá afim de comprar a skin do Picadinho. Então tá aí algumas skins, né, bem diferenciadas, lançadas ontem no jogo. Eu sinceramente achei a skin do milho muito engraçada. Vamos ver se a galera vai adquirir, né, o milho como o novo mascote, assim como foi, né, com a banana, o miausco, e também o peixoto, né, outra skin dessa série zoeira, vou dizer assim, lançada no Fortnite. E aproveitando aqui ainda o assunto da loja, eu quero falar de novas skins de futebol americano que vão ser lançadas hoje à noite, tá? Esses 10 jogadores aqui foram vazados, 5 skins masculinas e 5 femininas, que é como se fossem as skins da NFL, né, que já foram lançadas um bom tempo atrás, só que com o design um pouco diferente, tá ligado? E também foi vazado outras skins de juízes que vão ser lançados hoje à noite também. Bem, olhem só, a skin do Juiz das Jardas, a skin do Comandante do Campo, o Agente do Apito, o Indutor de Intervalos, o Bandeirinha de Elite, a Heroína do Huddle, a Perita em Pontos, Especialista em Espirais, a Supervisor de Screamade e também a Guarda do Replay. Então essas 10 skins aqui de juízes também vão ser lançadas hoje à noite, cada uma vai custar 800 bucks, né, obviamente, já que pertencem à raridade em comum, tá? E também foi vazado outros itens do conjunto, por exemplo, a mochila. A mochila vai ser da Hara e da Dihara, uma mochila pra todas as skins, chamada Logo da Liga, que pelo jeito você vai poder escolher o logo, tá ligado? É uma parada bem legal, vai ter um gesto em comum chamado Penalidade e outro gesto em comum chamado Jogada Válida. Então se você gosta bastante de itens com essa temática, né, de jogadores de futebol americano, né, fique ligado, hoje à noite esses itens vão aparecer na loja, ok? E pra encerrar aqui o assunto de itens, eu só quero falar uma curiosidade a respeito da skin do Kodama. Essa skin foi lançada recentemente na loja e pra quem não sabe, ela tinha sido vazada muito tempo atrás mesmo, tá ligado? Se eu não me engano, ela fez parte de uma votação da comunidade no começo desse ano, só que ela não foi lançada no jogo naquela época, porque não foi a skin mais escolhida pela comunidade. Ela só foi lançada nessa semana, então tá aí, né, a skin do Kodama ficou um bom tempo nos arquivos e finalmente, né, foi lançada no Fortnite. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar uma mudança que vai ter no próximo passo de batalha, uma mudança bem importante e também um detalhe super interessante que eu acabei não comentando com vocês ontem a respeito do clube, né, do Fortnite que vai ser lançado na próxima temporada. Tipo assim, no vídeo de ontem eu falei, né, muitos detalhes a respeito dessa grande novidade que você vai pagar, né, 38 reais por mês para ter alguns benefícios dentro do game e um desses benefícios é que você consegue o passo de batalha da temporada, tá ligado? Só que tem uma dúvida que eu não comentei com vocês, que realmente muita gente tá se perguntando, que é o seguinte, se eu comprar o passo de batalha e depois assinar o clube, eu vou perder esse benefício do clube? E olhem só que interessante, a Epic Games já colocou lá no site deles respondendo essa dúvida da comunidade. Olhem só o que eles escreveram ali em cima. O que acontece se eu já tiver comprado o passo de batalha da temporada atual ou itens no pacote do clube antes de assinar o clube Fortnite? Se você já comprou o passo de batalha da temporada atual, receberá o reembolso de 950 V-Bucks na sua conta. Então isso é uma parada muito positiva, tá? Se, por exemplo, logo no primeiro dia da próxima temporada, você já comprar o novo passe e dois dias depois, você resolver assinar o clube, né, mensal por 38 reais, você vai receber o reembolso do valor do passe que você pagou de 950 V-Bucks. Realmente é uma parada muito boa, tá ligado? Lembrando que você pode cancelar a assinatura do clube a qualquer momento, mas se você já comprou o passe e você tá com medo de pagar o clube, né, e perder o benefício do passe, vou dizer assim, não fique preocupado com isso, você vai receber o reembolso de 950 V-Bucks na sua conta, ok? E outra parada importante, né, como eu falei antes, vai ter uma mudança no próximo passo de batalha, que é o pacotão de batalha. Olhem só o que eles dizem ali embaixo. Ainda é possível comprar um pacotão de batalha? O pacotão de batalha foi substituído por um pacotão com 25 níveis, disponível por 1850 V-Bucks. A oferta está disponível para jogadores no nível 75 ou inferior a qualquer momento, uma vez por temporada. Esse pacotão pode ser combinado ao comprar o passe de batalha padrão sozinho, ou pode ser comprado depois de obter o passe de batalha sozinho, ou após ser adquirido como um membro do clube Fortnite. Então, pelo que eu entendi aqui, menos na próxima temporada, o pacotão vai ser muito mais útil. Se você não tiver comprado o passe ainda no nível 40, por exemplo, você vai poder comprar e upar mais 25 níveis de uma vez. Então, no exemplo que eu dei, se você estiver no nível 40, comprar o pacotão por 1850 V-Bucks, você vai upar direto, né, para o nível 65, aí do passe de batalha. Isso é uma parada muito interessante, né, que vai acontecer na próxima temporada, então está aí uma novidade bem importante para ser comentada com vocês também, tá? E um aviso importante, né, quero lembrar vocês também que até amanhã, você pode estar conseguindo o envelopamento Rainbow Fog na sua conta completamente de graça, tá? Eu falei sobre esse envelopamento não faz muito tempo, ele está sendo dado de graça para todo mundo, né, que usar o House Party, e usar a nova chamada de vídeo com os amigos, né, dentro do Fortnite. Só que algumas plataformas não possuem a chamada de vídeo no House Party, por isso, a Epic Games colocou uma segunda opção para você conseguir esse envelopamento de graça na sua conta. É só você jogar 5 partidas com os seus amigos até o dia 26 de novembro, tá? Até amanhã, que você consegue, então, esse envelopamento raro na sua conta, tá? Então, se você não joga com os seus amigos desde a semana passada, aproveite, né, esse item gratuito, você jogar 5 partidas com os seus amigos e você já consegue esse envelopamento, né, muito show. E uma parada importante que a Epic Games avisou no Twitter é para a galera, né, que é criador de conteúdo e tem o código de apoiador na loja. Olhem só o que eles escreveram aqui. Criadores, lembramos que compartilhar ou promover produtos do jogo, incluindo contas e trajes oferecidos por terceiros não da Epic Games, vai contra os termos de serviço e o código de conduta do criador. Adquirir ou promover esses serviços resultará na sua remoção do apoio criador. Então, se você vê, né, alguém aí promovendo aí lojas que não são oficiais da Epic Games, vendendo skins, contas e tudo mais, essa pessoa, né, pode ser denunciada e perder o código de apoiador, porque isso vai contra as regras da Epic Games. Então, tá aí um aviso bem importante para quem tem, né, o código de apoiador da loja não fazer isso, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí dessa nova mensalidade que vai ser lançada na próxima temporada. Tem algumas pessoas reclamando do preço, outras acharam o preço bem justo até, tá ligado? Mesmo assim, é uma grande novidade, né, que vai ser lançada no jogo. E como falei para vocês, não vai ter problema se você comprar o passe antes de assinar, né, aí a mensalidade, porque se você fizer isso, você consegue o reembolso dos 950 V-Bucks. Então, tá aí uma parada bem importante, é para todo mundo ficar sabendo, aí digamos que desse benefício da mensalidade. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, mais notícias, novidades a respeito do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!